Bom dia, nós estamos aqui na Rua 76, Rua Alzira de Asgomes, antiga 76, entre a Rua 34 e 33, composte aqui, já está escorado, um perigo para quem passa aqui, que transita por aqui. A gente está pedindo aí ajuda para a solução desse problema junto à prefeitura, antes que isso nos cause aí nenhum acidente grave aqui, ok? Obrigado aí e bom dia a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri